Os fãs estão reclamando que foram excluídos, foram excluídos, ah não, duvido, do cruzeiro do Zezé de Camargo e do Luciano na hora do embarque. Muitos descobriram que não poderiam estar a bordo na hora do embarque, mas como é isso? Mas pra estar no cruzeiro você tem que ter comprado a passagem, você não vai chegar lá, não é igual o ticket que você vai comprar na entrada. Isso aconteceu também com o Wesley Safadão que a gente contou semana passada. Por causa da pandemia, todos os cruzeiros no país foram adiados por quase dois anos, né? É, normal. Aí quando houve a liberação, a Anvisa passou a exigir que os navios saíssem com apenas 75% da lotação. Perfeito. Mas muitos cruzeiros como o do Zezé e o Luciano, do Wesley Safadão, já tinham vendido 100% da capacidade do navio e tiveram que fazer cortes em cima da hora. Aí no caso do cruzeiro do Zezé e o Luciano, o aviso de cancelamento foi feito um dia antes do embarque, por e-mail, por telefone. A empresa não conseguiu avisar todos os passageiros que tiveram a viagem cancelada. Teve gente que foi até o porto de Santos sem saber de nada, ficou horas lá esperando e não conseguiu embarcar. Também teve gente que foi avisada, mas foi orientada a ir até o porto pra esperar desistência. Nossa, que loucura isso. E aí, das 250 pessoas que tiveram as passagens canceladas, 160 conseguiram embarcar por causa das desistências. O resto ficou de fora, foi a maior confusão, muita gente foi reclamar nas redes sociais. E aí é o seguinte, olha, o pessoal tá reclamando ali, foi desabafar. A empresa do que fez o navio mandou uma nota afirmando que quem não conseguiu embarcar vai ter o dinheiro de volta ou uma carta de crédito, né, pra você usar em um outro cruzeiro no ano que vem. Tem até aqui a nota de esclarecimento. É o seguinte, tanto o Zezé e o Luciano quanto o Wesley Safadão, eles não têm culpa disso. Não tem culpa, gente. Quem fez, quem organizou o navio, foi uma empresa que organizou o navio. E eles estão tentando, ao máximo, deixar os fãs mais confortáveis possíveis. O mais possível que eles conseguem, porque não são eles que mandam nas determinações da Anvisa, não são eles que mandam no navio. Mas é o nome deles que tá lá e acaba sobrando pra eles. Foi o que eu falei semana passada. Qual foi o critério pra você eliminar 25% dos caras que pagaram? Será que... Quero saber o critério. Então, a... Ah, perfeito, olha. A Janaína falou que os bastidores, que foi a localização. Então, quem estava mais próximo, portanto, poderia retornar... Quem estava mais próximo do Porto de Santos? É, mais próximo do Porto de Santos. Por quê? Porque às vezes as pessoas compraram passagem. Quem é de carro pra lá, você tem um prejuízo menor, que aí você não tem que trocar passagem. Se você veio de outra parte do país, foi pra... Faz sentido. Agora... Faz sentido. Agora, vamos lá. Gente, tem uma coisa que é muito importante aqui. Independentemente de como isso foi comunicado, tudo isso pode ser criticado, pode ser criticado até essa escolha de que maneira isso foi feita essa eleição, mas a gente tem que entender que isso é o fim de uma pandemia. Então, é tudo novo, gente. Tá todo mundo se adaptando. O importante é que as coisas voltem. E algumas coisas vão voltar com um pouquinho mais de dificuldade, gente. Então, vamos ter um pouco de calma. Não, eu sei disso. Só que tem o seguinte, cara. Eu quero ir. Eu paguei. Paguei. Eu 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 paguei. Por que você é tão bravo por isso? Por que os outros podem e eu não posso? Mas o que você pode fazer? O que muitos vão fazer? Então, me devolve. Entrar na justiça. Me devolve o dinheiro com juros e correção. Aí tudo bem. Isso eu acho justo. Aí sim, mas eu concordo com você. Você entendeu? Por exemplo. Devolver o dinheiro com juros e correção, eu acho justo. Pelo menos isso. Mas olha, uma coisa que eles fizeram, uma coisa que os artistas fizeram, o que eles fizeram assim, foi cancelar alguns convidados deles mesmo. Para abrir espaço. Para abrir espaço para os fãs que compraram ingressos. Por quê? Porque cada artista tem sua cota de ingressos. Convidados, isso. Eu tenho, sei lá, 30. Vou dar para 30. Eles tiveram que desconvidar pessoas deles mesmo. Cancelaram o seu? O Safadão, por exemplo. Não, eu não ia, não. Você não ia? Não. O Safadão, por exemplo, ia fazer aniversário do filho lá e cancelou o aniversário. Porque tinha que convidar. Para abrir espaço para os fãs que compraram. Mas nesse ponto sim, aí. Leva jornalista também. Jornalista também não precisa ir. Não vai ninguém. Vai quem pagou. Quem pagou, aí sim. Quem pagou, sim. Muito bem, Renatão. Eu concordo. É isso aí. A gente até falou que o Jorge Wilson participou aqui essa semana. O xerife do consumidor. O xerife do consumidor. Falando que as pessoas têm direito ao reembolso do dinheiro se elas quiserem. Um juros igual a ser. Mas se a pessoa aceitar uma carta de crédito, ok. Mas tem que ver se essa carta de crédito, no ano que vem, o anavio não vai estar mais caro e a pessoa tem que pagar uma diferença. Tem que ser... A pessoa não vai ter que pagar nada. Tem que valer uma viagem igual se a pessoa quiser. Uma viagem igual a que ela comprou. O din-din corrigido, que eu acho que o que o Renatão falou é verdade também. É a melhor coisa. É a melhor coisa. O que ele ia nesse navio? Eu sei. Eu ia no Safadão, no Zezé de Camargo Luciano, no... Quem mais que tem? Roberto Carlos. Roberto Carlos. Eu vou em todos. É comigo. É tudo. Você vai em tudo. Paguei tudo. Você gosta muito. Paguei? Adoro. Adoro. A Judici vai também, né? Mas vai ser um barquinho dela. Mas eu quero ir no navio do garçom. Quero ir no navio do garçom do balanço. Navio do garçom do balanço, eu também vou. Eu também vou. Pimentinha, deixa eu falar. Vou pagar ainda a cabine mais cara que tiver. É isso aí, pimentinha. Por que você está chamando ele de pimentinha? É pimentinha. Pimentinha, obrigado. Por que você chama ele de pimentinha? Eu não sei. Sei lá, qual o que é? Por causa disso. A Judici está vendo minha meia aqui embaixo. A Judici está vendo minha meia aqui embaixo. Adorei. Ele tem uma da Cinderela também. Eu também não estava entendendo. Eu esqueci que a meia era de pimenta. Esqueci. Esperou, né?